Bom dia, Manoel Gombi, canta nego drama de racionais aí pra nós, que é bom demais, eu amo demais, manda o bravo, manda o bravo, tá aqui no coração, vem pra caneta azul, drama, que entrou sucesso na lama, dinheiro, problema, inveja, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo, a pele escura, que a ferida achar, a procura na cura, nego drama, sente o drama, é bom demais, mas Manoel Gombi não manda você sentir drama não, é felicidade, é alegria pra nós, eu amo demais, mano, bravo, canta racionais aí, com 5x7, é bom demais, meu povo, hoje eu sou ladrão, artigo 5x7, mas Manoel Gombi não manda você ser ladrão, é apenas um abuso, Me amos, tem mais, tem mais, tem mais, hoje eu sou ladrão, artigo 5x7, a polícia maluco, eu sou herói espirete, rapaz de bis, rapaz, rapaz, rapaz de bico, que essas horas, quando Manoel Gombi chega, cozinha foda, é bom demais, meu povo, Manoel Gombi adora demais, mas não roube não. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que eu tô correndo um grande perigo, de ir parar no tribunal, secretária, que às vezes o Manoel pensa, Bom dia, Manoel Gombi, canta Negodrama de racionais aí pra nós, que é bom demais, eu amo demais, manda o bravo, manda o bravo, tá aqui no coração, vem pra caneta azul. Drama, quem trouxe o sucesso na lama, dinheiro, problema, inveja, luxo, fama, Negodrama, cabelo crespo, a pele escura, que a ferida achaga, a procura na cura, Negodrama, sente o drama, é bom demais, Mas Manoel, não mandam vocês, mas não manda ojam, mas helicidade, é alegria pra nós, 3gora de macilha, manda o bravo. 4gora de racionais aí, 15, é bom demais, viu pai. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5, mas Manoel Gombi, não mandam vocês ser ladrão, é apenas um abuso. Me amos, tem mais derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia mora o banco Eu sou herói espirete Rapaz de bico Rapaz de bico Que essas horas que eu não mandar o gome Chega Cozinha foda É bom demais, meu povo Mandar o gome, adora demais Mas não roube não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu estou correndo Um grande perigo De parar No tribunal Secretária Que às vezes o Manoel Pensa em... Bom dia, Manoel Gomes Canta negodrama de racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mandar o bravo Mandar o bravo Tá aqui no meu coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Negodrama Cabelo, crespo A pele escura Que a ferida achaga A procura na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas não, eu não mando você sentir drama Não, meu povo É felicidade É alegria É alegria pra nós E... O Manoel Gomes Não manda você ser ladrão, meu povo É apenas um abuso Me amos Me amos Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Uma polícia Bola o banco Eu sou herói espirete Rapaz de bis... Rapaz de... 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 Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu estou sonhando um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia Manoel Gomes Canta Nego Drama de Racionais aí pra nós Que é bom demais, eu vou me marcar Mano bravo, mano bota aqui no coração Vem pra caneta azul Drama, que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Nego Drama, cabelo crespo, a pele escura Que a ferida achar, a procura na cura Nego Drama, sente o drama É bom demais Mas mano, eu não mando você sentir drama não, meu povo É felicidade, é alegria pra nós Eu gosto demais, mano bravo Canta Racionais, com 5 sexos É bom demais, meu povo Hoje eu sou ladrão Mas mano, eu não mando você ser ladrão, meu povo É apenas um abuso Me amo, se tem mais de ter rede Hoje eu sou ladrão, artigo 5 sexo A polícia maluco Eu sou ladrão, isso é pai de pivete Rapaz, disse Rapaz, 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 rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Carça só quando o Mano Alamo chega Cozinha foda Não nego É bom demais, meu povo O Mano Alamo adora demais Não sei o jeito, mas hobby, não. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Que eu estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, que às vezes eu mando a peça, hein? Bom dia, Manoel Gomes, canta Nego Drama de Racionais aí pra nós Que é bom demais, eu amo demais, manda o braço, manda o braço, tá aqui no coração, vem pra caneta azul Drama, que entrou sucesso na lama, dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Nego Drama, cabelo crespo, a pele escura, que a ferida achaga, a procura na cura Nego Drama, Sente o Drama, é bom demais, hein? Mas Manoel Gomes, não manda você sentir drama não, meu povo É felicidade, é alegria pra nós, hein? O Anoel Gomes, manda o braço Cante Racionais e 157, é bom demais, hein, meu povo Hoje eu sou ladrão, artigo 157 Mas Manoel Gomes, não manda você ser ladrão, meu povo É apenas um abuso Me amos, tem nós, derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 157 A polícia bola o banco, eu sou heróis pivete Rapaz de bis... Rapaz de... Rapaz de bico, que essas horas quando Manoel Gomes chegam Cozinha foda É não, Nego É bom demais, meu povo Manoel Gomes, adora demais, não sei o que sai, mas não roube não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes Me encanta Nego Drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Manoel Gomes, manoel Gomes Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Nego Drama Cabelo crespo, a pele escura Que a ferida achar A procura na cura Nego Drama Sente o drama É bom demais, hein Mas Manoel Gomes Não manda vocês Sente o drama Não, meu povo É... É felicidade É alegria Pra nós Que bom demais, Manoel Brau Cante Racionais Com 5 sex É bom demais, hein Meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sex Mas Manoel Gomes Não manda vocês Ser ladrão, meu povo É apenas uma música Me amo Se tem mais Derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sex A polícia Bola o banco Eu sou ladrão 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 Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Eu estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Que às vezes O Manoel pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta Negodrama De Racionais Aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Manda o bravo Manda o bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Que entre o sucesso Na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Negodrama Cabelo Crespo A pele escura Que a ferida A cheia A procura Negodrama Negodrama Sente o drama É bom demais Mas Manoel Gomes Não manda você sentir drama Não meu povo É felicidade É alegria É alegria Pra nós Eu amo demais Manoel Bravo Canta Racionais Com 5 sex É bom demais Meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sex Mas Manoel Gomes Não manda você ser ladrão É apenas uma música Me amos Tem nós Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sex A polícia Bola o banco Eu sou heróis pivete Rapaz de bis Rapaz 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 de bico Que essas horas Quando Manoel Gomes Chega Cozinha foda Mas não nego É bom demais Meu povo Manoel Gomes Adora demais Mas Rob não Não Secretaria Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretaria Que as vezes o Manoel pensa em... Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achar A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas Manoel Gomes Não Manoel Gomes Não Manoel Gomes Não Manoel Gomes É felicidade É alegria pra nós Do Anoel Gomes Do Anoel Gomes Cante racionais 157 É bom demais Meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas Manoel Gomes Não manda você ser ladrão Meu povo É apenas um abuso Me amo Se tem mais derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Na polícia Maulo Pan Eu sou elóis pivete Rapaz de bico Rapaz Uma pá de bico Que essa só é Quando Manoel Gomes Chega Cozinha foda Mas não nego É bom demais Meu povo Manoel Gomes Adora demais Não sei o chefe Mas não roube não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel pensa hein Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu gosto demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida A cheia A procura Na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Não É felicidade É alegria É alegria Para nós No Wheel Grande racionais É bom demais Hoje eu sou ladrão Mas Manoel Gomes Não manda você ser ladrão É apenas manuuso Me Amos Melhor Ser Rete Hoje eu sou ladrão, artigo 157 Uma polícia maluco, eu sou herói espirrete Uma pá de bico, uma pá de bico Que essas horas quando o Manau Gomes chega Cozinha foda, mas não nego É bom demais, meu povo O Manau Gomes adora demais, não sei o que isso aí Mas hobby não Secretança Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manau pensa em Bom dia, Manau Gomes Canta nego drama de racionais aí pra nós Acabou demais, eu amo demais Mano bravo, mano bravo Ataque no coração, vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achar A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas o Manau Gomes não manda você ser ladrão Mas o Manau Gomes não manda você ser ladrão Meu povo, é apenas um abuso É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Bola o banco Eu sou herói Espirrete Rapaz de bis Rapaz Rapaz de bico Que essas horas Quando o Manau Gomes chega Cozinha foda Não nego É bom demais Meu povo Manau Gomes adora demais Mas o Manau Gomes não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manau pensa em Bom dia, Manau Gomes Canta Nego drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Manau bravo Manau bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achar A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas o Manau Gomes não manda vocês Sente o drama É felicidade É alegria Pra nós Eu amo demais Manau bravo Canta Racionais Com 5 sexo É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sexo Mas o Manau Gomes não manda vocês Serem ladrão É apenas um abuso Me amo Se é mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sexo A polícia Bola o banco Eu sou É nóis Pivete Rapaz de bis Rapaz 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 É bom demais Meu povo Manau Gomes Adora demais Mas não Rob não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manau pensa em Bom dia Manau Gomes Canta Negodrama De irracionais Aí pra nós Que é bom demais Eu vou me marcar Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso Na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Negodrama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achaga A procura na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas Manau Gomes Não manda você Sente o drama Não É felicidade É alegria Pra nós O Manau Gomes Não manda você Sente o drama É bom demais É bom demais É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 5x Mas Manau Gomes Não manda você Sente o ladrão É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x Que eu estou correndo Um grande perigo De parar no tribunal Bom dia Manoel Gomes Canta Negodrama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso Na lama Dinheiro Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Negodrama Cabelo Crespo A pele escura Que a ferida A chave A procura Na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas Manau Gomes Não manda você Sente o drama Não É felicidade É alegria Pra nós É O homem Mas Manau Brau Cante Racionais Com 5x É bom demais Meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 5x Mas Manau Gomes Não manda você Sente o drama É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x A polícia Bola o banco Eu sou É nóis Pivete Rapaz de bis Rapaz 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 Cozinha Foda É bom demais Meu povo Manau Gomes Adora demais No 5x Mas Rob não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu estou Correndo um grande perigo De ir para No tribunal Secretária Que as vezes O Manau Pensa em Bom dia Manau Gomes Canta Negodrama De racionais Aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no meu coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso Na lama Dinheiro Problema Inveja Lúcia Fama Negodrama Cabelo Crespo A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas Manau Não manda você Sente o drama Não É felicidade É alegria Pra nós O Manau Não manda você Sente o drama É apenas um abuso Me amo Os pegóis derrete Poujo soladão Artigo 157 A polícia Molo Pã Eu sou Heróis Pivete Rapaz de bis Rapaz 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 É bom demais Meu povo Manau Adora demais Mas Rob não Secretança Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu estou Correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manau Pensa em Bom dia Manau Gomes Canta negodrama De racionais Aí pra nós Acabou demais Eu amo demais Manau bravo Manau bravo Tá aqui no meu coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso Na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Negodrama Cabelo Crespo A pele escura Que a ferida Achaga A procura Na cura Negodrama Sente o drama É bom demais É felicidade É felicidade É alegria É alegria Pra nós É alegria Pra nós O Manau Não manda você ser ladrão É apenas um abuso Me amos Me amos Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Mola o banco Eu sou É nóis Pivete Rapaz de bisco Rapaz Rapaz de bico Que essas horas Quando o Manau Chega Cozinha foda Não nego É bom demais Meu povo O Manau Adore Mais 157 Mas Rob não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu estou Correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes O Manau Pensa em Bom dia Manau Com a minha Canta Negodrama De racionais Aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso Na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Negodrama Cabelo Crespo A pele escura Que a ferida A cheia A procura Na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas mal Não manda Você sentir drama Não meu povo É felicidade É alegria Pra nós Eu gosto Mas mal Não bravo Cante Racionais 157 É bom demais Meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas mal Não manda Você ser ladrão Meu povo É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Sou Eu sou malu Pivete Rapaz de bis Rapaz de bis Rapaz de bico Que às vezes Eu não mandava Quando chega Cozinha foda Não nego É bom demais Meu povo Mano A gora Seja Mas Robin não Secretariu Que trabalham o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel pensa em... Bom dia Manoel Colombo Canta nego drama de racionais aí pra nós Que acabou de marcar, eu amo de marcar Manoel bravo, manoel bravo Para que meu coração vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo, a pele escura Que a ferida achaga A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas Manoel não manda você sentir drama não É felicidade É alegria pra nós Eu gosto demais Manoel bravo Cante racionais aí 157 É bom demais, meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas Manoel não manda você ser ladrão, meu povo É apenas um abuso Me amo Me amos Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Bola o banco Eu sou heróis pivete Rapaz de bico 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 Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel pensa Bom dia Manoel Gomes Canta Negodrama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Manoel bravo Manoel bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe sucesso na lama Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Negodrama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida A charla A procura Na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas mano Eu não mando vocês sentir drama não É felicidade É alegria pra nós Eu amo demais Manoel bravo Canta Racionais Com 5 7 É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 5 7 Mas Manoel Gomes não manda vocês ser ladrão meu povo É apenas uma musa Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 7 A polícia bola o banco Eu sou heróis pivete Rapaz de bico Rapaz de bico Rapaz de bico Caixa os olhos quando Manoel Gomes chega Cozinha foda Mas não nego É bom demais meu povo Manoel Gomes adora demais Não sei o jeito mas Rob não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De Racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Que entra o sucesso na lama Dinheiro problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achar A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais no meu povo É felicidade É alegria É alegria Pra nois Que bom demais Manoel Brao Canta Racionais Com 5 set É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas Manoel Gomes não manda você ser ladrão, meu povo É apenas um abuso Me amos, tem mais terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia malupada Eu sou elóis pivete Rapaz de bico Rapaz de bico Que essas horas que eu não mando o Gomes Chega Cozinha foda Manoel Nego É bom demais, meu povo Manoel Gomes adora demais no seu chefe Mas Rob não Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Que eu estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia Manoel Gomes Canta Nego Drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu vou me marcar Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achaga A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas mano, eu não mando você sentir drama Não, meu povo É felicidade É alegria É alegria pra nós E Eu vou me marcar Mano bravo Grande racionais 157 É bom demais Meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas mano, eu não mando você ser ladrão Meu povo É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Bola o banco Eu sou herói Espivete Rapaz de bis Rapaz 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 É bom demais Meu povo Mano Rapaz 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 Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De racionais aí pra nós Acabou demais Eu amo demais Mano bravo Tá aqui no meu coração Vem pra caneta azul Drama Que entra o sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida Que a ferida achar A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas mano, eu não mando você sentir drama Não meu povo É felicidade É alegria no meu lado É alegria pra nós Eu não mando você ser ladrão Abram meu povo, é apenas um abuso, me amos, tem mais, derrete, hoje sou ladrão, artigo 157, a polícia malupã, eu sou herói espirete, rapaz de bis, rapaz, rapaz de bico, que essa zóia quando mandar o gome chega, cozinhar foda, não nego, é bom demais, meu povo, Manoel Gomes, agora eu não sei o chefe, mas hobby não, secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que eu tô correndo um grande perigo, de parar no tribunal, secretária, que às vezes o Manoel pensa, hein, bom dia Manoel Gomes, canta nego drama, de racionais aí pra nós, que é bom demais, eu amo demais, mano bravo, mano bravo, tá aqui no coração, vem pra caneta azul, drama, quem trouxe o sucesso na lama, dinheiro, problema, inveja, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo, a pele escura, que a ferida achar, a procura na cura, nego drama, sente o drama, sente o drama, é bom demais, mas Manoel Gomes, não manda você sentir drama, não, meu povo, é felicidade, é alegria pra nós, eu vou demais, Manoel Gomes, canta, racionais aí, com cinco sexos, é bom demais, meu povo, hoje eu sou ladrão, artigo cinco sexos, mas Manoel Gomes, não manda você ser ladrão, meu povo, é apenas um abuso, me amos, tem mais, derrete, hoje eu sou ladrão, artigo cinco sexos, a polícia bola o banco, eu sou melhoresse, pai, do pé de televisão, rapaz, 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 Luca, increases, mas manou, chega, canta, cozinha fora, andau, nego, é bom demais, meu povo, manou hazo, é bom demais, mano, porra, boa pro poker, mas roube não! Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes Canta Negodrama de racionais aí pra nós Acabou demais, eu amo demais Mano bravo, mano bota aqui no coração Vem pra caneta azul Drama, que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Negodrama, cabelo crespo, a pele escura Que a ferida achaga, a procura na cura Negodrama, sente o drama É bom demais Mas Manoel Gomes Não manda você sentir drama não É felicidade É alegria pra nós O Manoel Gomes O Manoel Gomes Não manda você ser ladrão, meu pô É apenas um abuso Me amos, tem mais de red Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manoel pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta Negodrama de racionais aí pra nós Que é bom demais, eu amo demais Mano bravo, mano bota aqui no coração Vem pra caneta azul Drama, que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Negodrama, negodrama Cabelo crespo, a pele escura Que a ferida achar A procura na cura Negodrama, sente o drama É bom demais Mas o Manoel Gomes Não manda você ser ladrão É felicidade É alegria pra nós O Manoel Gomes O Manoel Gomes O Manoel Gomes O Manoel Gomes É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas o Manoel Gomes É apenas um abuso Me amos, tem mais de red Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia balubã Eu sou heróis pivete Rapaz de bis... Rapaz de... Rapaz de... Rapaz de bico Caixa os olhos Quando o Manoel Gomes Chega Cozinha foda Mas não, nego É bom demais, meu povo O Manoel Gomes Adora demais 157 Mas hobby não Secretança Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu tô correndo Um grande perigo De parar no tribunal Bom dia, Manoel Gomes Canta, nego drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Manda o bravo Manda o bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Drama Que entrou sucesso Na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida A cheia A procura Na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas Manoel Gomes Não Manoel Gomes Não Manoel Gomes Não Manoel Gomes Não Manoel Gomes É felicidade É alegria Pra nós Do Anoel Gomes Canta Racionais 157 É bom demais Meu bobo Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas Manoel Gomes Não manda você ser ladrão meu bobo É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Bola o banco Eu sou heróis pivete Rapaz de bico Rapaz de bico Rapaz de bico Eu tô no Manoel Gomes Chega Cozinha foda Mas não Nego É bom demais Meu bobo Manoel Gomes Adoro Mas não sei que cheio Mas Rob não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De Racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Manoel Gomes Manoel Gomes Tá aqui meu coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achaga A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais É felicidade É alegria É alegria Pra nós O Manoel Gomes Não manda você ser ladrão É apenas um abuso Guilhamos Tem mais de Rete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Bola o banco Isso é nóis Pivete Rapaz de bis Rapaz 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 Que as vezes o Manoel Gomes Chega Cozinha foda Não nego É bom demais Meu povo Manoel Gomes Adoro demais Mas Rob não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu to correndo Um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De racionais aí pra nós Acabou demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no meu coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Nego drama Sente o drama É bom demais É É Felicidade É alegria É Pra nós É O homem Manoel Bravo É bom demais, meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas não manda você ser ladrão, meu povo É apenas um abuso Minha música é mais terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia é malupando Eu sou herói espirete Rapaz de bico Rapaz de bico Que essa só é quando o Manau Cone chega Cozinha foda É bom demais, meu povo O Manau Cone adora demais Mas não roube não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manau pensa em Bom dia, Manoel Gomes Canta, nego drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu gosto demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achaga A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais É felicidade É alegria É alegria Pra nós O Manau Cone No bravo Canta, racionais 157 É bom demais É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas Manoel Gomes Não manda você ser ladrão É apenas um abuso Me amos Peguei mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Bola o banco Eu sou É nóis Pivete Rapaz de bicho Rapaz Rapaz de bicho Que essas horas Quando Manoel Gomes Chega Cozinha foda Manoel É bom demais Meu povo Manoel Gomes Adoro demais Não sei o chefe Mas hobby não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu estou Correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes O Manoel peça Bom dia Manoel Gomes Canta Negodrama De racionais Aí pra nós Acabou demais Eu vou me marcar Manoel Gomes Manoel Gomes Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso Na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Negodrama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Negodrama Sente o drama Sente o drama É bom demais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Bola o banco Eu sou herói Espirete Rapaz de bis Rapaz de bico Carça Só quando o Manoel Gomes Chega Cozinha foda Não nego É bom demais Meu povo Manoel Gomes Adora demais Não sei o chefe Mas hobby não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu tô correndo Um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que às vezes o Manoel Pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta negodrama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Manda o bravo Manda o bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso Na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Negodrama Cabelo, crespo A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas manoel Gomes Não manda você Sertir drama Não É felicidade É alegria Pra nós Eu vou demais Manoel Brau Canta Racionais Com 5 sexes É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sexes Mas manoel Gomes Não manda você Sertir ladrão É apenas um abuso Me amo Seu mais Derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sexes A polícia Málo Pampas Eu sou elói Pivete Rapaz de bico Rapaz de bico Caste só Quando o Manoel Gomes Chega Cozinha foda Não nego É bom demais Meu povo Manoel Gomes Adora demais Mas no 5 sexes Mas no hobby não Secretança Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu estou correndo Um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel Pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama Racionais aí pra nós Acabou demais Eu amo demais Mano Brau Mano Brau Raque no coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas no hobby Mas no hobby não Não mando você Ser de drama Não É felicidade É alegria Pra nós Eu amo demais Mano Brau Canta Racionais aí Com 5 sexes É bom demais Hoje eu sou ladrão Arte Mas no hobby não Mando você Ser ladrão É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sexo A polícia Bola o banco Eu sou É nóis Pivete Rapaz De bis Rapaz Rapaz De bis Rapaz Rapaz Cozinha Foda É não Nego É bom demais Meu povo Mano Adoro Mas no hobby não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu tô correndo Um grande perigo De ir parar No tribunal Secretária Que às vezes O Manoel Pensa em Bom dia Manoel Com a minha Canta Negodrama De racionais Aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano o bravo Mano o bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso Na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Negodrama Cabelo, crespo A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Negodrama Sente o drama É bom demais Mas mal Não manda você sentir drama Não, meu povo É felicidade É alegria Pra nós Do ano Mas mal No bravo Grande Racionais 157 É bom demais Meu povo Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas mal Não manda você ser ladrão Meu povo É apenas um abuso Me amo Se tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Malu Pampas Eu sou elóis Pivete Rapaz de bico Rapaz de bico Cássia Quando o Mano O Gomes Chega Cozinha foda Eu não nego É bom demais Meu povo Mano Adore Mas não sei o chefe Mas hobby não Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Que eu estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que a vez o Manoel pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo, crespo A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas mano Eu não mando vocês sentir drama Não meu povo É felicidade É alegria pra nós Do ano de março No bravo Canta Racionais Com 5 sexos É bom demais Meu povo Hoje eu só Arran Artigo 5 sexos Mas mano Não manda o gome Não manda você ser ladrão Meu povo É apenas um abuso Me amo Se tem mais Derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 sexos A polícia Mola o panco Eu sou herói Mas pivete Uma pá de bis Uma pá de bico Que essa só Quando o Mano O gome Chega Cozinha foda Não nego É bom demais Meu povo O Mano O gome Adoro demais Não sei o chefe Mas hobby Não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Secretária Que a vez o Manoel pensa em Bom dia Manoel Gomes Canta nego drama De racionais aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano o bravo Mano o bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Que entrou sucesso na lama Dinheiro, problema Inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achar A procura na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas mano Não manda você sentir drama Não meu povo É felicidade É alegria É alegria pra nós Eu vou demais Mano o bravo Canta Racionais 157 É bom demais Hoje eu sou ladrão Artigo 157 Mas mano Não manda você ser ladrão É apenas um abuso Me amo Seu mais Derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 157 A polícia Mola o banco Eu sou herói Mas pivete Uma pá de bis Uma pá de bis Uma pá de bis Que essas horas Quando o Manau Gomes Chega Cozinha foda É não nego É bom demais No povo O Manau Gomes Adoro demais Não sei o cheque Mas não roube não Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Eu tô correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manau Pensa em Bom dia Manau Gomes Canta Nego drama De Racionais Aí pra nós Que é bom demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe o sucesso Na lama Dinheiro Problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo Crespo A pele escura Que a ferida A charla A procura Na cura Nego drama Sente o drama É bom demais Mas Manau Não manda você sentir drama Não meu povo É felicidade É alegria Pra nós Do Ano Brau Canta Racionais Com 5 set É bom demais Hoje eu sou A grande Artigo 5 set Mas Manau Não manda você ser ladrão É apenas um abuso Me amos Tem mais Terrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5 set A polícia Bola o banco Eu sou Heróis Pivete Rapaz de bis Rapaz 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 Não nego É bom demais Meu povo Manau Adora demais No 5 set Mas Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo Que eu estou Correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Que as vezes o Manoel pensa em Bom dia Manoel Gombi Canta Nego drama De racionais Aí pra nós Acabou demais Eu amo demais Mano bravo Mano bravo Tá aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem entrou sucesso Dinheiro problema Dinheiro problema Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo A pele escura A pele escura Que a ferida A chaga A procura Na cura Nego drama Sente o drama É bom demais É felicidade É alegria É pra nós Do Anoel Gombi 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 Eu sou 그다음에 Pevete Papai joe Mapai Mapai joe Quemjuda A lidar Que eu não sei A es Igreja Cozinha É foda Mas não Nego É bom demais Meu povo disrespect Mas não Robin não Secretância Que trabalha O dia inteiro Comigo Que eu to Correndo um grande perigo De parar no tribunal Bom dia, Manoel Gomes Canta, nego, drama De racionais aí pra nós Que é bom demais, eu amo demais Mano bravo, mano, bota aqui no coração Vem pra caneta azul Drama Quem trouxe sucesso na lama Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama Nego, drama Cabelo crespo A pele escura Que a ferida achar A procura na cura Nego, drama Sente o drama É bom demais, eu amo Manoel, não mando vocês sentir drama, não, meu pô É felicidade É alegria pra nós Tô bom demais, Manoel Gomes Canta, nego, bravo Canta, racionais aí Com cinco set É bom demais, meu pô Hoje eu sou ladrão Hoje eu sou ladrão Artigo cinco set Mas Manoel Gomes não manda vocês ser ladrão, meu pô É apenas um abuso Me amo Se tem mais terrete Hoje eu sou ladrão Artigo cinco set A polícia bala o papo 방ul É só ela É mais pedrete Uma paz de bisco Uma paz de bisco Uma paz de bisco Uma paz de bisco Que essa zóia Quando o Manoel Gomes chega Cozinha foda Mas não, nego, é bom demais, meu povo. Não, eu adoro demais, não sei o chefe, mas não roube, não. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que eu tô correndo um grande perigo de parar no tribunal. Secretária, que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes, canta, nego, drama, de racionais aí pra nós. Que é bom demais, eu gosto demais, mano, bravo, mano, bravo, tá aqui no coração, vem pra caneta azul. Drama, quem trouxe o sucesso na lama? Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama, nego, drama. Cabelo crespo, a pele escura, que a ferida achar, a procura na cura, nego, drama, sente o drama. É bom demais, mas mano, eu não mando vocês sentirem drama, não, meu povo. É felicidade, é alegria pra nós, eu gosto demais, mano, bravo. Carante, racionais aí, 157, é bom demais, hein, meu povo. Hoje eu sou ladrão, artigo 157. Mas Manoel Gomes não manda vocês ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amos, tem mais de rede. Hoje eu sou ladrão, artigo 157. A polícia malupã, eu sou elóis pivete. Uma pá de bis, uma pá de bico, que é isso aí que o Manoel Gomes chega. Cozinha foda. Não, nego, é bom demais, meu povo. O Manoel Gomes adora demais, não sei o chefe, mas hobby não. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu tô correndo um grande perigo. De parar no tribunal. Secretária. Que às vezes o Manoel pensa, hein. Bom dia, Manoel Gomes. Canta, nego, drama de racionais aí pra nós. Acabou demais, eu gosto demais. Mano bravo, mano bravo. Tá aqui no coração, vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama. Nego, drama. Cabelo, crespo, a pele escura, que a ferida achar. A procura na cura. Nego, drama. Sente o drama. É bom demais, hein. Mas Manoel não manda você sentir drama, não, meu povo. É felicidade. É alegria pra nós, hein. O Manoel Gomes. Mano bravo. Carante, racionais. D157. É bom demais, hein, meu povo. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. Mas Manoel Gomes não manda você ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Pegar o easter egg. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. A polícia maluco. Eu sou ladrão espivete. Rapaz de bis... Rapaz de... Rapaz de bico. Que essas horas quando Manoel Gomes chega. Cozinha foda. É não, nego. É bom demais, meu povo. Manoel Gomes adora demais. 157. Mas hobby não. Secretária. Que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu tô correndo um grande perigo. De ir parar no tribunal. Secretária. Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes. Canta, nego. Drama de racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Manoel Gomes. Manoel Gomes. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe sucesso na lama. Dinheiro, problema. Inveja, luxo. Flama, nego. Drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achaga. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas Manoel Gomes. Não manda vocês sentir drama. Não, meu povo. É felicidade. É alegria pra nós. Bom demais, mano. Brau. Canta, racionais. Com 5x7. É bom demais, meu povo. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5x7. Mas Manoel Gomes não manda você ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Tem mais derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5x7. A polícia mora o banco. Eu sou herói espirrete. Rapaz de bico. Rapaz. Rapaz de bico. Carça, só que o Manoel Gomes chega. Cozinha foda. Não, nego. É bom demais, meu povo. O Manoel Gomes adora o Marcos 5x7. Mas Rob não. Bom dia, Manoel Gomes. Bom dia, Manoel Gomes. É bom demais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Manoel Gomes. Manoel Gomes. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama? Dinheiro, problema. Inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achaga. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas, Manoel, não manda você sentir drama não, meu povo. É felicidade. É alegria pra nós. Eu vou demais, Manoel Brau. Cante Racionais. Com 5x7. É bom demais, meu povo. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5x7. Mas, Manoel Gomes não manda você ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amo. Se tem mais, derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5x7. A polícia bola o banco. Eu sou elóis pivete. Rapaz de bico. Rapaz de bico. Caste o zóio que eu não manda o Gomes. Chega. Cozinha foda. É não, nego. É bom demais, meu povo. Manoel Gomes adora demais no seu chefe. Mas, Rob, não. Secretária. Que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu estou correndo um grande perigo. De parar no tribunal. Secretária. Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes. Canta, nego. Drama. De racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Mano bravo. Mano bravo. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema. Inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achaga. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas Manoel Gomes não manda você ser ladrão. Mas Manoel Gomes não manda você ser ladrão. Mas Manoel Gomes não manda você ser ladrão. É apenas um abuso. Me amo. Seu mais derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5x7. A polícia bola o banco. Eu sou herói espirete. Rapaz de bicho. Rapaz de bicho. Caixa os olhos quando Manoel Gomes chega. Cozinha foda. Não nego. É bom demais, meu povo. Manoel Gomes adora demais. Não sei o que é. Mas Rob não. Secretar. Que trabalho, gente. Eu estou correndo um grande perigo. De parar no tribunal. Secretaria. Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes. Canta nego drama de racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Manda o braço. Manda o braço. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema. Inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achaga. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas Manoel Gomes não manda você sentir drama não. É felicidade. É alegria pra nós. O Manoel Gomes não manda você ser ladrão meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Tem mais da rede. Hoje eu sou ladrão. Artigo 570. A polícia bola o banco. Eu sou o Manoel Gomes. Ivete. Rapaz de bis. Rapaz. Rapaz de bico. Que essa só é quando o Manoel Gomes chega. Cozinha foda. Mas não, nego. É bom demais meu povo. O Manoel Gomes adora demais. Não sei o chefe. Mas não roube não. Secretária. Que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu tô correndo um grande perigo. De parar no tribunal. Secretária. Que às vezes o Manoel pensa em. Bom dia Manoel Gomes. Canta nego drama. De racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Mano bravo. Mano bravo. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achar. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas Manoel Gomes não manda você sentir drama não meu povo. É felicidade. É alegria pra nós. O Manoel Gomes não é bravo. O Manoel Gomes não manda você ser ladrão meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Tem mais de rede. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. A polícia malupã. Eu sou heróis pivete. O Manoel Gomes não manda você ser ladrão meu povo. De ir parar no tribunal. Secretária. Que a vez o Manoel pensa em. Bom dia Manoel Gomes. Canta nego drama. De racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Mano bravo. Mano bravo. Tá aqui no coração. Vim pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama. Negodrama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achaga. A procura na cura. Negodrama. Sente o drama. É bom demais. Mas mano eu não mando você sentir drama não meu povo. É felicidade. É alegria pra nós. Mas mano eu não mando você ser ladrão meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Tem mais derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. A polícia bola o banco. Eu sou herói espirete. Rapaz de bisco. Rapaz. Rapaz de bico. Que essas horas que eu não mando o gome. Chega. Cozinha foda. É não nego. É bom demais meu povo. Manoel Gomes adora demais. 157. Mas roube não. Secretária. Que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu tô correndo um grande perigo. De parar no tribunal. Secretária. Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia Manoel Gomes. Me encanta nego drama de racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Mano bravo. Mano bravo. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema, inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achar. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas Manoel Gomes não manda você sentir drama não, meu povo. É felicidade. É alegria pra nós. O Manoel Gomes não manda você ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Tem mais derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. A polícia malupã. Eu sou herói espirrete. Rapaz de bis... Rapaz... Rapaz de bico. Que essas horas quando o Manoel Gomes chega. Cozinha foda. Não nego. É bom demais, meu povo. O Manoel Gomes adora demais. Mas não roube não. Secretária. Que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu tô correndo um grande perigo. De ir parar no tribunal. Secretária. Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes. Canta nego drama. De racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Mano bravo. Mano bravo. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema. Inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achaga. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas Manoel Gomes. Não manda você sentir drama. Não, meu povo. É felicidade. É alegria pra nós. O Manoel Gomes. Não manda você ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Tem mais terrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5x. A polícia bola o banco. Eu sou o Heróis Pivete. Uma paz de bico. Uma paz de bico. Que essas horas. Quando Manoel Gomes. Chega. Cozinha foda. Não, nego. É bom demais, meu povo. Manoel Gomes. Adora demais. Não sei o chefe. Mas não roube, não. Secretária. Que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu estou correndo um grande perigo. De parar no tribunal. Secretária. Que às vezes o Manoel pensa em... Bom dia, Manoel Gomes. Canta, nego. Drama. De racionais aí pra nós. Que é bom demais. Eu amo demais. Mano bravo. Mano bravo. Tá aqui no coração. Vem pra caneta azul. Drama. Quem trouxe o sucesso na lama. Dinheiro, problema. Inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. A pele escura. Que a ferida achaga. A procura na cura. Nego drama. Sente o drama. É bom demais. Mas Manoel Gomes não manda você sentir drama não, meu povo. É felicidade. É alegria pra nós. O Manoel Gomes não manda você ser ladrão, meu povo. É apenas um abuso. Me amos. Tem mais terrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. A polícia bola o banco. Eu sou herói espirete. Rapaz de bis... Rapaz... Rapaz de bico. Que essas horas que eu não manda o gome. Chega. Cozinha foda. Mas não, nego. É bom demais, meu povo. Manoel Gomes adora demais. Não sei que o chefe. Mas não roube, não. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Que eu tô correndo um grande perigo. De parar no tribunal.